Se eu e você estava ali, ao lado da mamãe, contente a sorrir, Meio de tão cheirado me pegou em seu coração, Com ternura me abraçou e me deu um bem-vindo. Papai, amigo tão querido e tão bom, Obrigado por você, melhor amor e tanto é certo. E não deixo tocar em minha emoção, Que Jesus me abençoe, papai, no meu coração, Agora eu cresci e você continua aqui, Mostrando o caminho que eu devo seguir, Me ensinando a ser bom, a lutar, viver e sorrir, Obrigado, meu papai, por você existir. Papai, amigo tão querido e tão bom, Obrigado por você, melhor amor e proteção, E não deixo com carinho e emoção, Que Jesus me abençoe, papai, no meu coração.